Olá, sou a professora Mara, professora de musicalização, faço parte do projeto Orquestrando Sonho nas Escolas e essa é a nossa sexta aula, primeiro ano. E hoje eu quero lembrar a vocês uma brincadeira que a gente fazia o ano passado, que era sobre as notas musicais. Quem lembra da brincadeira? Lembra que a gente fazia com o corpo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Lembra? E vocês lembram o que são o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Bom, esse ano, no primeiro ano, a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que a gente ficou brincando com as músicas do ano passado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si são as sete notas musicais, ok? Então nós temos sete notinhas que fazem as músicas que a gente escuta. Qualquer música que você escuta num rádio, Essas sete notas estão fazendo elas, tá bom? E qual é o nome das notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ok? E aí como que a gente pode fazer essas músicas pra não ficar repetindo sempre a mesma, as mesmas notas? Nós podemos repetir o nome das notas e mudar o som delas, fazer elas ficarem cada vez mais agudas ou mais graves. Quem lembra o que é agudo e grave aí? Quem lembra? Lembra que a gente fazia o ano passado no instrumento, no ukulele, nas cordas? O grave, ele é aquele som que dá a sensação de grosso, não é isso? E o agudo é aquela sensação de fino, que a gente sente o som lá em cima. E as notas vão fazendo isso, elas vão subir como se fosse uma escada e vão ficando cada vez mais aguda. E se você estiver descendo, ela vai ficando cada vez mais grave, ok? Então vamos pensar que o nosso corpo é como se fosse essa escada. A gente já fazia essa brincadeira, mas eu não explicava pra vocês o que tá acontecendo na música quando a gente faz essa brincadeira. Então, o nosso corpo é como se fosse a escada. O dó é lá embaixo. O ré já subiu um degrau. O mi subiu outro degrau. Sabe a escada? A gente tá subindo a escada, tá ficando mais agudo. Fá, outro degrau. Sol, outro degrau. Lá, outro degrau. Si, outro degrau, ok? Então, quanto mais a gente subir, mais agudo fica. Quanto mais a gente desce, mais grave fica, ok? Então, lembra que nós fizemos a brincadeira do ré, eu fiz pra vocês, só que vocês não conseguiram me acompanhar o ano passado? Esse ano eu trago a brincadeira pra vocês fazerem mais devagar, tá? O ano que vem a gente vai deixar essa brincadeira bem rápida, mas esse ano a gente vai fazer ela devagar. Então, só pra memorizar. Dó, ré, mi, fá, sol, opa, sol, fiz errado, sol é na barriga. Lá, si. Então, agora eu vou fazer o gesto e vocês vão falar pra mim qual é a nota que eu tô fazendo. Quem sabe, quem sabe, é a nota sol. E esse aqui, quem sabe, é o dó. Quando eu fizer aqui, que nota que é? Mi. E aqui? Lá. E aqui? Si. E no joelho? Ré. Então, vamos memorizar essa brincadeira que eu quero que vocês treinem isso essa semana. Dó é um pulinho que a gente vai usar os pés. Ré no joelho. Mi na coxa. Fá, a gente bate palma. Sol na barriga. Lá nos ombros. E o si na cabeça, ok? Aí vocês vão treinar assim, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E vai descer, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Treinem isso essa semana. E semana que vem a gente continua com mais uma atividade. Tchau!